Fala pessoal, hoje quero trazer para vocês uma indagação sobre efeitos colaterais das Akumas no Mii de One Piece, mais especificamente a do Kizaru. Já deixa o like aí, que estamos na tentativa de cada vez mais trazer conteúdos diferentes acerca dessa belíssima obra e de outras, inclusive hoje vai sair dois vídeos e esse é o primeiro. Algo que já podemos bater na tecla é a habilidade de perder as forças na água do oceano. Isso automaticamente significa que o usuário não pode nadar, já que ele fica imobilizado, sendo questão de tempo até morrer afogado. Por isso tanta preocupação quando o lufão cai em água ou qualquer outro usuário de Akuma no Mii, por exemplo Barba Negra na batalha contra o Lau, o desespero dele ao saber que vai cair na água. Quer dizer, bem, quase isso, já que usuários podem driblar essa condição de morrerem afogados, mas não podem driblar a principal, que é perder as forças. Mas Akuma no Mii podem ter restrições mais específicas, dependendo do seu tipo. Hoje eu vou falar sobre a do Kizaru, se gostarem desse tipo de conteúdo, depois posso trazer outras frutas também, seus efeitos colaterais, os possíveis efeitos colaterais no caso. A fruta do diabo do macaco amarelo é a Pika Pika Enchi. Acha que vou cair nessa trollagem, jovem Padawan? Ela permite que ele seja um homem luz, sendo bem trabalhoso lidar com sua alta velocidade, já que ela modela algo como a velocidade da luz. Ao tratar de outro universo e parâmetros diferentes, podemos colocar que a velocidade da luz do universo de One Piece não seja a mesma do nosso, já que é uma obra fictícia, né galera? Convenhamos. Isso faz com que os golpes do Kizaru não destruam ele mesmo ou o oponente, com todo o impacto. Podemos dizer que sua fruta tem limitações como esta. A velocidade da luz aplicada aqui é deixada como a não original. Além disso, o Haki torna possível conseguir acompanhar a velocidade de ataque do Kizaru, embora com muita dificuldade. Mas isso até agora. Isso até agora. Visto que ele não utilizou seu despertar e não sabemos como irá funcionar. Vai transformar o cenário todo em luz? E parece deveras estranho. Kizaru tem um golpe que ele projeta um caminho de luz, inclusive, que uma vez formado seu destino final, parece transportá-lo em velocidade bem maior do que a já habitual. Simulando algo como um metrô seguindo seu trajeto. Isso derruba a conceituação sobre sua velocidade, mas em compensação demanda tempo, sendo um golpe que pode ser parado sem muita dificuldade se o oponente estiver próximo e souber usar um Hakizinho, né? Mas na realidade, isso não é efeito colateral. É apenas uma divergência matemática e física se comparado com o nosso mundo. Não é a coisa mais surpreendente considerando a resistência de personagens sem Haki, como o Pell, para aquela explosão maligna que teve no final de Alabasta, ou então as alturas exageradas dos personagens, muitos personagens, diversos personagens, que são humanos, como os próprios Almirantes, passando de 3 metros facilmente, do Flamingo, Peach, enfim. O verdadeiro efeito colateral da pica-pica, que acredito, é a lerdeza na fala do Kizaru. A pica-pica, no fundo, rapaz, acredito que deixa o usuário com a fala lenta. Devido ao deslocamento em nível celular e a velocidade comum que já proporciona, o cérebro do usuário em si deve estar em estado de deslocamento de poder interno todo o tempo, e sua capacidade de fala deve ser prejudicada, porque sua mente está trabalhando a todo vapor para se adequar à fruta. É como se o cérebro trabalhasse em uma velocidade e sua voz em outra. Isso de nenhuma forma quer dizer que Kizaru é burro. O personagem já tomou diversas atitudes inteligentes, ao mesmo tempo tomou algumas questionáveis, várias questionáveis, como sua estranha preguiça de completar missões, embora ele seja incisivo quando é a hora H de finalizá-las. Por exemplo, em Sabaody houve ações de piedade que um Almirante não deveria ter. A Kainu teria matado até os civis, ao que hoje sabemos que é mais humano, mas não sei se pouparia todos os piratas como Kizaru fez. Kizaru parece ficar no meio termo, pendendo mais para o lado de Aokiji. Bem, é isso. Acredito também, vou falar na verdade, acredito que o Aokiji só prenderia, não mataria, chegaria a matar, igual a Kainu. Ele só prenderia. Eu espero que tenham gostado do vídeo, comentem aí o que acharam do Borsalino, desse efeito colateral da fruta. Será do próprio personagem ou será da fruta em si? Não sei, vamos teorizar. Mas é isso, fique com o God sempre e o Goofor está off.